O ovo cozido é um dos grandes aliados dos criadores de diversos pássaros, especialmente de quem possui uma criação de canário belga. Ele é especialmente importante durante a época de reprodução dos pássaros. Ele é um dos alimentos mais nutritivos para os filhotes e essém-nascidos. Este alimento é muito indicado por criadores experientes e veterinários, pois contém diversas vitaminas importantes para os pássaros. Até mesmo a casca do ovo pode ser usada como suplemento de cálcio. Para isto basta limpar, torrar e moer a casca. Você pode usar o forno do fogão e um liquidificador para fazer isto. Deixe o ovo sendo cozido em fogo a algo por pelo menos 10 minutos após a água levantar fervura. Desta forma ele ficará totalmente cozido. Esse tempo é considerado mais que ideal para eliminar qualquer bactéria que possa estar presente no ovo. Você pode dar 1 sobre 2 ovo cozido, ou menos, uma vez por semana. Pode inclusive oferecer o ovo juntamente com a casca. Nós recomendamos que você retire a casca para poder torrar e utilizar como suplemento de cálcio. Tome cuidado para não deixar o ovo na gaiola por mais de 12 horas, pois ele com certeza acabará azedando. Outra forma de oferecer aos seus pássaros é preparando uma farinhada caseira à base de ovo, aumentando assim o valor nutricional fornecido para as aves. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.